O Parnaíba Esporte Clube não está perdendo tempo Mesmo debaixo do sol forte do litoral, o time não para Os preparativos para a Copa Piauí estão a todo vapor Neste domingo, o time enfrenta o Piauí, no primeiro jogo Os reforços já chegaram O Parnaíba contratou o atacante Tony, ex-comercial e promessa de gols Espero ficar no meu melhor aí, que é para poder mostrar para o torcedor do Parnaíba que eu tenho condição de jogar titular Quem promete frear o ataque do Piauí é o zagueiro Eridon O novo reforço do Parnaíba Ele jogava no Itabaiana de Sergipe E não vai dar moleza para quem pretender fazer o gol no time azulino O trabalho está sendo bom, desde a semana que foi a representação E o grupo está ciente do que vai fazer O professor está fazendo um bom trabalho E isso aí é bom, quando chegar no domingo a gente impor o nosso ritmo E tentar conseguir três pontos O Eridon está uma semana e meia, já está melhor, jogador experiente O Tony chegou praticamente ontem 100% não se está, agora vai adquirir esse condicionamento com os jogos Mas já está bem para entrar em campo e já fazer resultado Devagarinho a equipe vai atingir o máximo novamente E a gente espera que esse crescimento venha na hora certa Onde a equipe pode novamente atingir a meta que é chegar à final Então . .